Anitta revelou quem foi o idealizador do palco no qual ela se apresentou no Coachella de 2022. E foi nada menos do que Joe Rod. Para quem não sabe, Joe Rod é o idealizador do Parque Animal Kingdom, um dos principais Imagineers da Disney. Joe está por trás de todas as obras do parque desde a inauguração. Ele foi Imagineering chefe da equipe que idealizou todo o parque. Para quem não sabe, Imagineering é a junção dos termos Imagination e Engineering. Ou seja, imaginação e engenheiro. E foi um termo idealizado por Walt Disney para dar nome a todos aqueles que fazem a mágica acontecer em Walt Disney. Quem cria todo aquele mundo mágico. Confira logo mais Anitta contando tudo e antes não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nós. E para quem quer saber mais sobre os Imagineering, existe um documentário no Disney+. É o seguinte, para quem não sabe gente, o cenário do meu show começou assim. Esse rapaz aqui me levou para a Disney com a minha mãe, que ama. E eu cheguei no Animal Kingdom e falei, cara, eu quero a pessoa que construiu esse parque para fazer o meu palco do Coachella. Porque eu quero que as pessoas pensem no meu show, se sintam num brinquedo da favela do Brasil. Se sintam num brinquedo do Brasil, como se eles estivessem indo numa atração da Disney do Brasil. E aí ele me falou o nome da pessoa. Eu assisti o documentário de quem estava por trás, de quem construiu todo o parque. E aí eu não estava conseguindo contato de jeito nenhum. E aí o que ele fez? Rodrigo Branco me apresentou para essa pessoa. E aí esses dois caras me apresentaram para esse rei da Disney, esse Imagineering. Depois assiste o documentário lá, Behind the Scenes da Disney. Eles dois convenceram o Joe de fazer o meu palco. Então, ó, Rodrigo e Clay me fizeram o meu sonho exatamente do jeitinho que eu queria. E aí é maravilhoso. Muito bom.